Era noite, quinta-feira A gente tava doido pra se encontrar Em frente à igrejinha no particular E veio uma ideia da gente se casar Morava em Guará E um barquinho pra velejar Mesmo que a casinha fosse de aluguel Mesmo que o barquinho fosse de papel Eu vou levar você pra ver o mar Pra ver o mar Pular as sete ondas e pedir pra ir mandar Pra nos casar, pra nos casar Pular as sete ondas e pedir Mesmo que a casinha fosse de aluguel Mesmo que o barquinho fosse de papel Eu vou levar você pra ver o mar Pra ver o mar Pular as sete ondas e pedir pra ir mandar Pra nos casar, pra nos casar Pular as sete ondas e pedir pra ir mandar Era noite, quinta-feira A gente tava doido pra se encontrar Em frente à igrejinha no particular E veio uma ideia da gente se casar Morava em Guará E um barquinho pra velejar Mesmo que a casinha fosse de aluguel Mesmo que o barquinho fosse de papel Eu vou levar você pra ver o mar Pra ver o mar Eu vou levar você pra ver o mar Pra ver o mar Pular as sete ondas e pedir pra ir mandar Pra nos casar, pra nos casar Pular as sete ondas e pedir Mesmo que a casinha fosse de aluguel Mesmo que o barquinho fosse de papel Eu vou levar você pra ver o mar Pular as sete ondas e pedir pra ir mandar Pra nos casar, pra nos casar Pular as sete ondas e pedir Mesmo que a casinha fosse de aluguel Mesmo que o barquinho fosse de papel Eu vou levar você pra ver o mar Pra ver o mar Pular as sete ondas e pedir pra ir mandar Pra nos casar, pra nos casar Pular as sete ondas e pedir pra ir mandar Pra nos casar Pular as sete ondas e pedirまたha Pular as sete ondas e pedir pra ir mandar as sete ondas e pedir pra ir mandar Ramiro ou dá mandar cantar Pular as sete Sabes Or places da orde Amor Pular as sete a